Apocalipse capítulo 7 versículos 1 a 8 fala dos 144 mil E quem são esses 144 mil? O fato de Apocalipse 7, 4 mencionar o grupo de 144 mil como sendo formado de todas as tribos dos filhos de Israel tem levado alguns comentaristas a sugerir que esse grupo será formado por judeus literais em cumprimento a certas promessas do Antigo Testamento para com a nação de Israel Essa interpretação não tem base bíblica e também não tem fundamentação histórica pois as tribos mencionadas em Apocalipse 7, 1 a 8 não são exatamente as mesmas por exemplo, não são as mesmas que aparecem na promessa de Ezequiel 48 Além disso, seria praticamente impossível reunir ainda hoje 12 mil pessoas de cada tribo de Israel uma vez que tais distinções tribais desapareceram quase que em sua totalidade devido à deportação compulsória e à miscigenação das tribos do norte E tem mais um detalhe No Novo Testamento, a salvação em Cristo desfaz toda e qualquer distinção étnica Diante disso, somos levados à conclusão de que os 144 mil serão formados pela última geração do povo remanescente de Deus também chamado de Israel espiritual Uma vez que as 12 tribos de Apocalipse 7 devem ser interpretadas simbolicamente surge a indagação Podemos entender o seu número como literal? Embora alguns comentaristas o façam existe uma forte tendência de ver nessa multiplicação de 12 vezes 12 igual 12 vezes 12 mil igual a 144 mil como apenas um símbolo da totalidade de componentes da última geração dos salvos que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus Cristo Então amigos, duas informações estão claras A primeira, os 144 mil se referem ao número simbólico Segunda informação Este é um grupo especial entre a inumerável multidão dos salvos Pela graça de Deus Você e eu devemos nos preparar para fazermos parte do grupo dos remidos E não importa se nós não estivermos entre os 144 mil O que realmente importa é fazer parte do povo de Deus E você, já faz parte do povo de Deus? Você já se reúne com o povo de Deus? Pense nisso com carinho Que Deus abençoe você